Música O pleno do Tribunal de Justiça de Alagoas foi sede da primeira palestra do projeto Justiça e Espiritualidade. A doutrina espírita e a justiça, foi esse o tema da explanação que recebeu magistrados e servidores do poder. O juiz convocado, Celíria Damastu Ascioli, um dos grandes entusiastas da iniciativa, agradeceu emocionado a presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Elisabeth Cavalho Nascimento, por acolher o projeto e inseri-lo no calendário de eventos mensais realizados na casa. Eu quero agradecer inicialmente ao colega doutor Celíria Damastu, que foi quem me trouxe, me apresentou essa ideia de fazermos essas palestras envolvendo mais a espiritualidade, para que não só pudéssemos conhecer esse novo mundo, mas também é importante sempre estarmos procurando crescer o lado da nossa espiritualidade, para que tenhamos mais força nessa vida terrena e aguentar e saber levar, como eu sempre digo, pelos bons caminhos, a nossa existência. A palestra foi organizada pelo Grupo Espírito Oscar de Menezes e foi proferida pelo professor de Filosofia e estudante de Psicologia, Luiz Pereira. A palestra tratou de temas filosóficos ligados ao campo do conhecimento. O genial filósofo grego Aristóteles afirmou no seu livro Metafísica que o homem deseja ardentemente conhecer. E no processo do saber que vamos conquistando, observamos um detalhe da mais alta importância. É que a humanidade não conhece as coisas da mesma maneira. Daí, nós contarmos com níveis de saber.